E aí galera, 100%, eu estava aqui trabalhando em alto nível, eu encontrei a Bia Bezerra. E aí Bia, você vai treinar o quê? Você está voltando agora? Quanto tempo sem treinar? Dois meses. Então vamos fazer... o quê? Eu não estava nas férias? Não. Eu estava ótimo. Eu queria voltar para o Criabá. Por onde você foi? Fui para a Caia do Bandeirário. E aí depois eu fui para outra cidade também, eu fui, mas eu cheguei ali e eu pago tudo. Nenhum treinadinho? Não, nem a pau. Então tá, nós vamos fazer um circuito básico de geral e focando o abdômen e lombar, né? Porque quando a gente volta, essa musculatura aqui tem que se estabilizar. Então vamos lá, né Bia? Não vamos matar você hoje não, tá? Então bora. Vamos fazer o treino aqui hoje. Dá um tchau para a galera aí, Bia. Vai acelerar aqui um posterior agora. Um geral de perna. E vamos testar uns supers ainda, tá? Segue o plano aí pessoal. Vamos. Aí...jovem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver lá no espelho que está mais legal. Um tchau para mim aqui. Estou produzindo e dirigindo, está entendendo? Não é problema. Isso, jovem. Aí, galera, super tranquilo o treino dela. Lá colocamos duas séries de 10 a 15 refeições. Complementamos toda a musculatura dela e sem colocar muita intensidade. Vamos lá no padrão de movimentos e ela está retornando as frentes. E aí, Lia, como foi o treino? Foi tranquilo. Achei que você ia pegar pesado comigo, mas foi tranquilo. Tá. Então, a dica é para a galera aí. Se quiser buscar um treinamento na academia, o que tem que fazer, Lia? Tem que pegar um personal. Ah, verdade. Eu gostei dessa parte. Tem que ter. Eu já valei muito 100, eu já me machucuei. Isso é muito importante. Tem a decisão que está fazendo um movimento, né? Tem que ter o teu personal lá é muito bom para te orientar, para te fazer isso mesmo. Então, procurem vocais, estabelecer a qualidade e vai para cima dos treinos, galera. Então, Lia, obrigado pela sua presença, né? Obrigada. Espero que você tenha tido bastante pessoas, que gostam de fazer, parabéns pelo seu trabalho. E qualquer coisa, nós estamos aí. Galera, se liga no canal, puxa a via lá nas mídias dela, ela é problema nessa hora. E dá uma morosinha para o Tiago Pires e se liga no posto. Tchau, tchau. Tchau.